Olá, como você está? Bem-vindo ao Immortal. As atualizações da Xiaomi e vamos dar uma olhada nisso. Como saber se o seu aparelho vai receber a HyperOS? Quando mais ou menos vai receber? Qual é a lista de aparelhos que provavelmente irão receber a HyperOS? Tudo isso, os recursos, né? Tudo isso logo depois da nossa vinheta, é claro. Tudo bom, meus amigos? Antes de começar, como de praxe, se inscreva no canal, dê um like ou gostinha. Isso ajuda muito o conteúdo, o crescimento. Se você gosta do que está sendo mostrado aqui, por favor, ajude dessa forma. Então, sem mais delongas, vamos começar. Estou aqui com o Poco X6 Pro, também está com a HyperOS. O Ginko também, que está gravando o vídeo, está na HyperOS. Aliás, ele está gravando em 4K a 60fps, com a GK9.2, que é o vídeo na descrição, porque funciona na HyperOS. Enfim, e vamos logo dizer quais os aparelhos vão receber. Depois eu vou dizer quais são as inovações, aonde vocês podem acompanhar, caso haja modificação, porque a lista ainda não é oficial. Então, vamos lá. Tem uma lista enorme aqui, de Xiaomi. Do Mi 11, Mi 12, é claro, 14, 13, enfim, o Redmi. Não esperem nos oito aqui, porque não estará. É uma lista enorme. O link vai estar na descrição, de onde está esse site aqui. E, claro, o Poco X6 Pro está aqui na lista. F6, F6 Pro, enfim. Vamos ver quais são as novidades, o que trouxe de inovação aqui nessa HyperOS 2.0. Na prévia que saiu, eles mostraram aqui quais foram os focos das novidades aqui. De acordo com o Change Log, publicado pela Xiaomi, o novo HyperOS nos traz o seguinte. Novos recursos e grandes mudanças. Grandes melhorias nos ícones animados. Bom, isso aí já tem presente na HyperOS China, mas deve ser expandido para a global. Novos papéis de paredes, de oceano e deserto. Notícias de texturas avançadas 2.0. Creio que também na HyperOS China já tenha isso. Nova interface de câmera. Vai inovar um pouquinho. Xiaomi, a HyperOS 2.0 vai trazer. O que é HyperMite. Nova notificação na tela de bloqueio, com efeito de empilhamento. Novos efeitos de empilhamento de widgets na tela inicial. É aquele efeito onde um widget fica em cima do outro. Porém, na versão China, só tem na prévia de aplicativos. Não pode ser colocado na tela inicial, isso vai ser legal. Novas animações da central de controle, painel de notificações. Novo centro de controle e novas configurações Always On Display. Ou seja, meus amigos, são inovações mais visuais para a usabilidade. Essa questão da movimentação, da animação, é realmente muito importante. Se eles conseguirem trazer as alterações também para o plano de fundo, que é aquele efeito de zoom in e zoom out, vai também trazer uma experiência melhor na usabilidade. E isso aqui, realmente, da animação, faz diferença sim. Ainda mais se você estiver utilizando a HyperOS em um aparelho, com uma tela e com um processador bom. Aliás, sobre essa questão de processador bom, bom no sentido de ser potente, houveram algumas restrições. E infelizmente, vamos dar uma olhada nisso agora. E está aqui a notícia. Infelizmente, claro que isso sempre vai acontecer, como apontamos assim, a maioria das grandes modificações dos efeitos em animações só será suportada para aparelhos equipados com o Snapdragon 8 Gen 2, só que é mais poderoso. Vamos lembrar aqui, o 8 Gen 2 é mais poderoso que o 8S Gen 3. Sem blá blá blá, sem mimimi, sim é. Tanto que o Poco F6 traz o 8S Gen 3 e o Poco F6 Pro, a versão superior, traz o 8 Gen 2. Porém, esses gestos aéreos já estão inclusos, disponíveis, nas versões do Redmi Turbo 3, Poco F6 e o F6 Pro. Ou seja, não é exatamente isso. A Xiaomi vai colocar se quiser, né? E nesse patamar, o 8300 Ultra também deve receber. Esse é só um apontamento da minha opinião. Enfim, então vai ter sempre e sempre há essa limitação de hardware, ainda mais quando falamos de recursos visuais, essa implementação. Primeiro eram os low RAMs que não recebiam o blur no centro de controle, o que realmente fez uma limitação e separou as categorias dos aparelhos. Mas, pelo que estamos vendo aqui, mais uma vez a Xiaomi vai fazer essa partição. Colocar lá os aparelhos e que ela disser que são superiores ao 8 Gen 2, né? Você viu que o 8S Gen 3, que tem esse recurso, não é superior ao 8 Gen 2. Enfim, então ela vai escolher os flagships. Partindo desse pressuposto, o 8300 Ultra, sendo um flagship, deve receber. Daí pra baixo, eu acredito que realmente não, não vai receber. Então, o Porsche 6 não deve ter esse recurso. Enfim, então tem uma lista geral da HyperX 2.0 no tocante a esse tipo de recurso, a animação, que vai ser restrita, claro, por via hardware. Claro que, falando também de recursos de câmera e algumas inovações nesse sentido, também haverão as restrições de hardware. Aparelhos que tiverem uma valorização melhor de câmeras, geralmente são os aparelhos da própria Xiaomi, vão receber, sim, essas implementações de interface e tal. Não sei até que ponto outros aparelhos vão receber. Por exemplo, esse aqui tem o HDR em vídeo e o Poco F6 não tem. Então, o layout até do aparelho, do aplicativo de câmeras, é um pouco diferente, sim. Então, mais uma vez, essa fragmentação da Xiaomi vai fazer com que, individualmente, tenha a HyperOS pra todo mundo, ter essa lista, a HyperOS 2.0, mas alguns recursos sejam realmente capados em um aparelho ou em outro. Vale falar também aqui sobre o Android 15 propriamente dito. Claro que isso aqui é o mesmo que mais do mesmo, porque a Google traz isso aqui in natura pro Android 15, então as empresas que vão utilizá-lo serão obrigadas a colocar essas novidades. Mas, vale a pena dizer que a Xiaomi tá se preocupando, pelo menos, nessa adaptação. Então, algumas novidades aqui sobre segurança no Android 15. Chave nos upgrades de segurança com o Xiaomi Android 15. Aprimoramentos do espaço pessoal. Vou focar aqui pra vocês. Recursos como função de raiz de app da HyperOS foram incorporados ao Android 15, com maneiras enraizadas de ocultar e bloquear aplicativos do usuário. Coisa que a gente já tem aqui na HyperOS normal. E permite uma resiliência de recursos e de privacidade que não seja trabalhada por malfeitores, né? Na tradução literal. Se o recurso espaço pessoal no Android 15 e outros recursos de ocultação de aplicativos disponíveis na HyperOS funcionarem em conjunto, o resultado poderá ser muito mais seguro. Também acho. E dispositivos de localização offline. Hoje você só pode encontrar seu dispositivo se estiver online, se estiver ligado na internet. O novo recurso Find My Device tem um recurso modo período D, pelo qual ainda funciona, mesmo que o dispositivo esteja desligado. Isso simplesmente significa que os clientes da Xiaomi agora poderão rastrear seus dispositivos perdidos de forma mais eficaz, por meio dessa atualização de capacidade do Android, de rastrear telefones desligados. Por sua vez, as funções compõem uma camada de proprietários da Xiaomi, que além de interações mais antigas do Android, foram adicionadas às entregações mais profundas do Android 15 no processo. E isso faz com que os telefones da Xiaomi estejam entre os mais seguros do mercado. O Android 15 já está disponível? Sim, já está em beta para alguns aparelhos pré-selecionados da Xiaomi. Eu encontrando, vou colocar a lista aqui na descrição do vídeo. Porém, é aquele negócio. Uma lista bem restrita de betas que já estão sendo testados em alguns aparelhos da Xiaomi. Se vocês tiverem curiosidade, eu instalei esse mesmo aplicativo aqui no Redmi Note 8, que está funcionando com a HyperOS da Mate. Eu já trouxe o vídeo aqui para vocês. E olha só o que o aplicativo fala. De focar aqui para vocês, o Redmi Note 8 não tem mais nenhum update. Não vai receber a HyperOS 2.0, óbvio, né? E não vai receber o Android 15. Mas ele ainda indica aqui embaixo qual é a última versão disponível aqui para o Redmi Note 8 de atualizações oficiais. Onde é de dia 10 de outubro de 2022. Ou seja, originalmente, claro, esse aparelho não vai receber. Então esse aplicativo funciona muito bem. Ele realmente consegue detectar isso, se haverão essas notificações, essas novidades. E vale a pena muito você baixar e instalar. No fim, meus senhores, é aquela máxima. O meu S21, ele recebeu ontem ou anteontem a atualização para o One UI 6.1. E eu não tenho nenhuma diferença, nenhuma modificação. A Samsung é muito pragmática nesse sentido. Ela demora para inovar visualmente. E quando inova, é algo, enfim. Mas faz parte, né? O Google Pixel também está indo nesse caminho. E agora a Xiaomi com a HyperOS também. Eles chegaram num período de estabilidade. Num período de você entender o layout. Se adequar a esse layout. E se adaptar a ele. Então os usuários estão assim. Olha, eu gosto do Xiaomi por causa do sistema dele. Por causa do layout. Por causa das possibilidades que esse sistema dá para mim como usuário. E a Samsung, enfim, os aparelhos do Google Pixel trabalham dessa mesma forma. A HyperOS 2.0 vai ser uma melhoria, uma busca contínua de adaptação e incorporação de alguns recursos novos do Android 15. Coisa que é mais do que natural. Então, é isso. A HyperOS vai vir. Se você tiver com aqueles aparelhos na lista. Repetindo o post de 6 Pro, obviamente está. E é só aguardar. É só aguardar por isso. Não esperem algo bizarramente, grotescamente diferente. Mas algumas implementações. Então é isso. Obrigado. Para quem assistiu até o final aqui. E lembre-se. Que ele. Ele lá em cima. Ele. Ele é o imortal. Ele. 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 Ele.